Alô, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vamos falar sobre sustentabilidade. Como vocês sabem, a sustentabilidade é dos temas que eu mais abordo aqui no canal e é sem dúvida dos temas mais importantes na minha vida pessoal também. Talvez porque isto vai de mal a pior eu tenha medo do fim do mundo? Talvez. E é esse medo e sentido de urgência e acima de tudo o respeito pelo nosso planeta que me motiva todos os dias a tentar fazer as escolhas mais conscientes e sustentáveis possível. Mas o engraçado é perceber que sempre que eu toco neste tema, seja com quem for, há sempre alguém que diz. Mas Bárbara, ser sustentável é muito caro. Será assim tão caro? Eu acho que primeiro temos que analisar aquilo que as pessoas julgam ser uma pessoa sustentável. Normalmente é alguém que tem o seu tote bag estiloso, uma garrafa de inox muito cara, um pack de talheres de bambu para utilizar sabe-se lá onde, uma palhinha reutilizável também, usa copo menstrual, pensos reutilizáveis, anda de bicicleta para todo lado e tem roupa de marcas super eco-friendly e muito, muito caras. É mais ou menos isto, não é? Mas não tem de ser. Pelo menos não obrigatoriamente. Ser sustentável é viver utilizando os recursos da forma mais consciente e racional possível sem pôr em causa a disponibilidade para as próximas gerações. Ou seja, pensar uma, duas, três, quatro, cinco vezes antes de comprar alguma coisa, perceber se é realmente necessário. Se porventura não temos nada em casa que possa ter a mesma utilidade ou uma muito, muito parecida. E caso cheguemos à conclusão de que, de facto, precisamos comprar aquele objeto, aquela coisa, tentarmos fazê-lo da forma o mais amiga do ambiente possível. Eu já disse isto a alguns aqui no canal, não sei bem em que contexto, mas eu acho que deveria ser, sem dúvida, o lema da sustentabilidade, que é não existe nada mais sustentável do que uma coisa que já exista e que vocês já tenham. Ser sustentável, mais do que outra coisa qualquer, é diminuir o nosso consumo, de tudo, de forma geral. E para isso não é preciso muito dinheiro, muito pelo contrário, vai-vos fazer poupar rios e rios de dinheiro. Acreditem. Eu acho que o que faz com que as pessoas tenham reservas a toda esta questão de ser sustentável é o facto de acharem que para ser sustentável é preciso comprarmos roupas em lojas XPTO com o label de Eco Friendly, em que compramos t-shirts completamente brancas e simples a 90€ ou calças a 200€, quando não é preciso fazer compras nesse tipo de lojas. Se tiverem uma conta bancária que vos permita gastar esse tipo de quantias, nesse tipo de coisas, nesse tipo de marcas, não há problema nenhum, gastem à vontade, mas ser sustentável não é isso. Ser sustentável, volto a repetir, é diminuir as coisas que nós compramos, que nós usamos e que nós precisamos de um modo geral. É tão simples assim. E isso não custa dinheiro, essa é a parte mais fixe. Ter uma ou duas t-shirts brancas em vez de ter 10 ou 11 que são todas muito parecidas, que se vocês utilizarem seguidas ninguém vai notar que vocês mudaram de t-shirt, quando podem ter uma quantidade muito menor, podem investir em peças de maior qualidade para durarem mais tempo e fazer com que vocês gastem menos dinheiro em mais roupa. E atenção que investir em peças de maior qualidade não significa, mais uma vez, comprar neste tipo de marcas super, hiper, mega caras, que muitas das vezes a maior parte do comum mortal não tem dinheiro nem orçamento para o fazer. Às vezes basta vocês irem a lojas de segunda mão, a lojas vintage, que têm peças mais antigas da altura em que a indústria de têxtil não produzia da forma absurda que produz hoje, em que as peças eram feitas com mais cuidado, com mais atenção. Muitas das peças que são vendidas neste tipo de lojas são feitas, eram feitas pelas próprias pessoas. Antigamente havia muito mais essa tendência das pessoas comprarem os seus próprios tecidos e fazerem as suas próprias roupas. Obviamente que a qualidade era muito maior, tanto que as roupas antigas chegam até agora, até os tempos de hoje, e vocês comprarem uma t-shirt hoje numa loja de fast fashion, para o ano ela já está toda torta e não tem longevidade absolutamente nenhuma. Portanto, tenham atenção a esse tipo de coisas e muitas das vezes os preços dessas peças são muito parecidos ou às vezes até inferiores aos preços das lojas de fast fashion. Claro que hoje em dia o facto das compras em lojas vintage e segunda mão, mais o vintage do que em segunda mão, mas como está mais na moda e felizmente cada vez mais pessoas tendem a optar por essa alternativa, há lojas que se aproveitam e acabam por fazer preços um pouco mais altos do que aquilo que seria o expectável, mas mesmo assim eu acho que compensa muito. Pelo menos eu já fiz muitas compras desse género há 5, 6, 7 anos e as peças continuam impecáveis, coisa que eu nunca conseguia muito raramente com peças compradas em lojas de fast fashion. Ou então, mesmo que não tenham ou que não queiram comprar em lojas de segunda mão ou vintage, comprem nas lojas de fast fashion, ok, mas de uma forma consciente, lá está. Vocês não precisam ter todas as peças de tendência e todas as estações do ano, vocês não precisam comprar 50 blusas da mesma cor, não precisam disso tudo, sejam conscientes e tenham apenas aquilo que é necessário. Obviamente os preços das lojas de fast fashion vão ser sempre mais mais baratos, é impossível competir quando são vendidas às vezes t-shirts a menos de 5€ e calças a menos de 10€. Não dá para produzir de uma forma consciente tendo em consideração os trabalhadores, o ambiente e isso tudo e fazer preços assim é impossível, completamente impossível. Esses preços estupidamente baixos existem por uma quantidade de razões que nós devemos conhecer e pensar duas ou três vezes antes de escolher compactuar com elas, pelo menos de forma inconsciente e despreocupada. Os preços são assim tão baixos porque o material utilizado é de pouca qualidade, a atenção aos pormenores é pouca ou nenhuma, a produção é em massa excessiva e acima de tudo os trabalhadores que trabalham nestas fábricas a produzir estas roupas recebem salários absurdamente baixos e na maior parte dos casos nem sequer têm condições dignas de trabalho. Isto tudo aliado ao facto da indústria textil ser a segunda mais poluente do mundo inteiro, ficando apenas atrás da indústria do petróleo, só para terem noção, devia nos fazer pensar duas ou três vezes antes de comprarmos dezenas de peças de todas as estações neste tipo de marcas e de lojas. Mas agora ok, ignorando isto tudo, vamos simplificar. Nós não precisamos de tanta coisa. A maioria de nós tem coisas a mais porque hoje em dia ter e comprar é tão romantizado e acima de tudo é tão fácil, nós podemos comprar tudo e mais alguma coisa no conforto da nossa cama, do nosso sofá, que as pessoas não têm controlo, não conseguem resistir. E como é tudo tão fácil, tudo tão barato, habituámo-nos a ver praticamente tudo o que possuímos como coisas descartáveis e isso, acima de tudo isso, vai completamente contra aquilo que é a sustentabilidade, o ser sustentável. O que eu quero dizer é que ser sustentável é fazer as escolhas o mais conscientes e muitas das vezes o mais óbvias possível. Eu não preciso de ir a correr comprar não sei quantos packs de palhinhas reutilizáveis de inox de bambu, de sei lá o quê, se eu posso beber diretamente do copo e no meu dia a dia nem sequer utilizo palhinha, percebem? Não preciso ir comprar uma garrafa de inox de 30€ toda XPTO se no outro dia fui ao restaurante e trouxe para casa a garrafa de vidro da água do Luso e ela está perfeitamente boa e eu posso utilizá-la quantas vezes forem precisas enquanto ela não se partir. Não preciso ir gastar uma fortuna em frasquinhos de vidro com tampas giras todos iguaizinhos para terem exposição na prateleira, se posso reaproveitar frascos de grão, feijão, de compotas que utilizo diariamente na minha cozinha. Nem preciso de ir a lojas da moda comprar produtos e alimentos biológicos se tiver uma feira na minha zona de produtores locais, percebem o que eu quero dizer? E ao fazerem estas alterações, ao pensarem duas ou três vezes antes de comprarem e consumirem alguma coisa, vocês que vão ver, que vão poupar tanto dinheiro que se vocês acharem que precisam e que vai ser útil ou que querem comprar alguns daqueles itens ecológicos sustentáveis da moda e que vai servir para alguma coisa e que são inevitavelmente ou pelo menos normalmente, principalmente agora que estão na moda, são mais caros, pelo menos em termos de investimento inicial, vão poder comprá-los porque já pouparam dinheiro ao fazer este trabalho de pensar antes de agir. E falo de artigos como pensos reutilizáveis, copo menstrual, fraldas reutilizáveis, esse tipo de coisas que são mais caras, pelo menos para comprar, o investimento inicial é maior, se bem que ao longo do tempo, como duram muito mais tempo e alguns desses esses itens podem até durar a vossa vida inteira praticamente, vai fazer obviamente com que vocês poupem muito mais dinheiro do que se comprarem as versões mais descartáveis que toda a gente está habituada a comprar nos supermercados. Obviamente ninguém gosta de pagar 30€ para comprar uma gilete quando pode ir ao supermercado e comprar uma gilete a 3 ou 4€, mas a diferença é que a gilete de 30€ vai-vos durar para o resto da vida, literalmente, enquanto que a descartável vocês, sei lá, usam durante um mês ou dois no máximo, portanto façam as contas e basta 10 utilizações das descartáveis para pagar a reutilizável que vai durar a vida inteira, portanto acaba por ser muito mais inteligente e muito mais amiga da vossa carteira. O que eu quero dizer, e simplificando, é importante pensar antes de agir, só isto. E é importante também não nos deixarmos levar nem por modas, nem por fundamentalismos, nem por negacionistas, porque é muito importante, é de extrema importância esta ideia de que realmente as escolhas e as ações de cada um de nós fazem muita diferença no mundo. Nós podemos ser só um, mas juntamente com as outras pessoas todas começamos a ser muitos e só muitos é que mudam o mundo e o mundo precisa urgentemente de ser mudado e de ser cuidado acima de tudo. Querem ser sustentáveis sem gastar dinheiro? É muito fácil, basta olharem para o que têm antes de comprar alguma coisa e perceberem se realmente precisam dessa coisa nova. Se perceberem que realmente precisam de comprar aquela coisa, tentar encontrar o sítio, consoante o vosso contexto, o vosso orçamento e essas coisas todas, tentar encontrar o sítio que seja o menos impactante a nível negativo possível. E por último, utilizar essas coisas que compramos até elas não funcionarem mais. E mesmo quando elas estragarem, tentem dar, doar, vender outras pessoas, que às vezes conseguem dar uma reviravolta e dar uma nova vida a coisas que já não são úteis para vocês. Uma pessoa que viva perto do trabalho e escolha fazer esse caminho a pé todos os dias é bem mais sustentável do que uma pessoa que gasta o seu dinheiro em roupa de uma marca sustentável e ecológica. Percebem? Se não precisar da roupa, obviamente. Para ser sustentável não precisam comprar coisas sustentáveis, coisas ecológicas, basta comprarem menos, consumirem menos e consumirem de forma consciente e racional. E isto tudo para vos dizer que ser sustentável, ou pelo menos aparentemente sustentável, pode sim ser caro se vocês se deixarem levar por modas e pelo greenwashing que as empresas e as marcas gostam muito de utilizar hoje em dia e comprar coisas que não precisam. Só porque são de bambu, só porque são de inox, só porque são isto ou só porque são aquilo. A maior parte das vezes nós temos em casa coisas que já não são utilizadas e que se nós olharmos de outra forma e aplicarmos de outras maneiras, conseguimos voltar a trazê-las à vida e se calhar evitar uma compra que faríamos caso não perdêssemos esse tempo a pensar de forma mais consciente. Mas acima de tudo, eu acho que nunca é demais frisar e já repeti isto várias vezes ao longo deste vídeo e ao longo do canal em geral, mas ser sustentável é consumir menos. A nossa sociedade está tão programada para estar sempre a consumir, 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 comprar, 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 que nós já não sabemos o que é viver sem isso. E quando nós pensamos que antigamente os nossos pais ou os nossos avós se calhar compravam roupa nova uma ou duas vezes por ano, a nós faz-nos confusão, porque isso se calhar é o que nós fazemos por semana. E isso é muito preocupante e o nosso planeta não aguenta este tipo de consumo excessivo. Está tudo a chegar ao extremo, dá para perceber pela quantidade de poluição que está no ar, na cidade. As alterações climáticas cada vez são mais notórias, já não é um mito. Nota-se os invernos são cada vez mais frios, os verões são cada vez mais quentes. Há sítios onde neva, em que está calor. Há sítios onde está sempre calor, em que está a nevar. Ou seja, o nosso planeta precisa de nós e está a gritar por socorro. E não é com marcas eco-friendly ou com palhinhas de bambu que nós vamos mudar isto. É realmente sendo conscientes e abusando menos do nosso planeta que o conseguimos ajudar e não fazendo estas trocas que muitas das vezes são só greenwashing do que outra coisa qualquer. Eu espero que me tenha feito entender. Para toda a gente que utiliza como desculpa o facto de ser sustentável, de ter preocupações ambientais, ser algo privilegiado e para um nicho, não é. Aliás, muito pelo contrário, se vocês querem poupar dinheiro, se vocês pensarem duas ou três vezes antes de fazer qualquer tipo de compra ou de investimento, vocês estão a poupar dinheiro. E isso é bom para vocês, para a vossa conta bancária. Enfim, já me estou a repetir, mas espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem aí em baixo nos comentários as vossas opiniões sobre este assunto. E vemo-nos no próximo vídeo. Um grande beijinho. Tchau! E aí E aí E aí Tchau, tchau.